A gente lançou o programa Pax Rio Filme em julho do ano passado, aqui mesmo na produtora, em uma coletiva para a imprensa. Alguns meses depois, iniciamos as filmagens do nosso primeiro filme, o Vingança. 110, 6 segundos. Ação. Tu és o irmão ofendido, assim como o seu pai? Mas ele é o principal interessado. Ele é o primeiro ofendido. Cara, você tá fudido. Qual é o seu nome? O Miguel é professor de coisas gaúchas. Sentiu que a porta estava se mexendo. Você, minha gatinha. O nosso programa foi criado em parceria entre a Pax e a distribuidora Rio Filme e previa, numa primeira fase, a realização e o lançamento de quatro longas metragens. Além do Vingança, estavam programados os filmes Espiral, você é jornalista, repórter, você ia fazer uma entrevista com o caboclo aí. Quer mais? Os Realizadores e o Maiores e Menores. Os três primeiros destes filmes já foram rodados e estão em fase de finalização. Mas nós decidimos realizar o Maiores e Menores só no final deste ano. E em seu lugar, planejamos rodar agora um projeto totalmente novo. Este filme vai nascer do zero e evoluir com base na experiência do nosso programa. A gente está indo para Teresópolis agora, ver uma locação, uma casa, para que nos dê uma ideia do que pode ser o nosso quarto e último filme dessa série inicial com a Rio Filme. Esse processo de estar na locação e ficar pensando em situações que podem acontecer aqui, já surge uma ideia. Um homem vem do Rio de Janeiro, da cidade, para cá, para escrever um livro. Começa a perceber, na varanda da outra casa, ou pelo pátio, uma mulher. Acaba desenvolvendo mais essa história e abre mão do livro dele. E ele acaba descobrindo depois, por um caseiro, que essa mulher, na verdade, já morreu. Provavelmente esse final da história que ela está para contar é justamente sobre a morte dela. Então, André, acho que o nosso filme pode começar aqui.